Ye ye ye, ye ye ye, eu vou fazer do jeitinho que ela quer Black Black Machine, F-250 Black Machine, o som de Goiânia DJ Brahma, Top DJ Brahma Vem com o bonitão Ye ye ye, ye ye ye, eu vou pegar, eu vou pegar essa mulher Ye ye ye, ye ye, eu vou fazer do jeitinho que ela quer Amaiu Toro! Amaiu Toro! Tô afim dessa gatinha e ela vem aí pra mim Pra só na voz não dá bola sabe que é gostosa sim De dia é uma santa, de noite o bato é faça Sujeitinho de inocente, desfaça, desfaça Vou pegar ela de jeito, essa mulher pra mim Essa pele é mal fora, mas eu vou arriscar sim Vem com o bonitão, vem cá, vem cá Com muito amor pra dar Ha ha, ha ha Ye ye ye, ye ye, eu vou fazer do jeitinho que ela quer Ye ye ye, ye ye, eu vou pegar, eu vou pegar essa mulher Incomparável F-250 Black Machine Filco PBS 200BT Tocando forte aí pessoal Valeu, fui!